Bom, gente, tem uns amigos que estão sentindo uma dificuldade para dormir e justamente essa semana eu aprendi com um médico que ensina muita coisa, Dr. Liu, tanto parte de pontos quanto alimentação, enfim, coisas de saúde, e ele ensinou uma coisa que eu já fiz duas vezes e dormi, sinceramente, como um anjo, como se tivesse levado uma anestesia, adormeci assim, sem sentir, eu mesmo fiz em mim, então é o seguinte, tá vendo o braço, vocês, tá vendo esse ponto quando você dobra o braço, bem aqui, vocês massageiem uns 30, umas 30 vezes, assim, 30 vezes, tá, eu não vou fazer mais porque senão eu vou dormir, porque dorme mesmo, depois que fizer isso 30 vezes, mesma coisa no outro braço, nesse ponto aqui, né, no mesmo lugar, olha, vocês massageiem 30 vezes, tá, depois vocês me contam se vocês dormiram mesmo, porque eu dormi que nem um anjo, tô impressionado com isso, então tá bom, um beijo pra vocês, bons sonos!